Olha lá o ataque O Vitor, muito pesado o Vitor Agora toda hora ele pega no Vitor batendo o Marilope Marilope está olhando aqui o jogo Vitor Lima contra o Marilope Vitor Zagueiro Vitor Zagueiro Outra bola aqui, o fico do União Agora que ele está com a bola é o Vanti, o Vanti não deixa a bola O Paulo está conversando com o Vanti O Vanti vai tomar cartão o Dero Lima É verdade Agora o Vanti, o ar para o Paulo está conversando com o Vanti Vai dar a palanca aí que vai dar cartão para ele É verdade, o Vanti está segurando Querendo virtualar os outros O jogo com o Vanti, com isso o Paulo começando Ataque lá no veja Beleza, a cicatriz . O Júlio Lima, com quem metem a cabeça, quem entra o sol E o pessoal conseguindo o Pedro, então pega É agora de novo É igual que ele chega, cicatriz, não jogaram no político O Vanti ficou no chão, agora caiu no centro O José, pega a bola o José, levando a cabeça José, contou 2, é agora o José, se colocar é perigo Com o ponto vai nascer o terceiro gol Mas quando o Pedro, muito bem-marcado agora que ele chega de novo É umpsão, é umpsão, segura a bola balanço, segura, agora saiu, sai com bola e tudo, é lateral para a equipe do Bonião. E o cicatriz está caído, Daniel Lima. É verdade, não falta ali agora que o Paulo observou, apesar de que ele deu uma vantagem, mas cicatriz está sentindo. Com isso, lá vem o Paulo para observar. Continua, Daniel Lima, e cicatriz caída, reclamando a todo tempo dessa falta ali, hein, Marco? É, reclamando, e eu gostei de observar o assistente do que o Paulo estava resolvendo outra coisa, adentrou o campo e foi lá observar o jogador. Muito bem, muito bem, viu, Thiago, viu? Estamos aqui com a apoio da distribuidora do Olimpim, a melhor distribuidora de bebidas do Ribeirão das Negras. É o Olimpim, que é grande amigo do esporte futuro de Ribeirão das Negras. Um abraço aí, Olimpim, a todos que estão me escutando nesse momento aí na resenha da pelada. Olimpim, aquele abraço para você, um jogão aqui, Goal União 2, Revelação 2, e o jogo agora vai ser aliviado, Daniel Lima. É verdade, vai ser iniciado ali, com cicatriz, com cicatriz, e olha que o palma é no poder dele. Assim, lateral do Goal União, e lá no ataque, em cima lá, com Revelação, Pedro. Vai bater o José, é o José, tenta achar o José, tenta achar aqui, agora o Ju, melhor, agora o Boy, dá um chute para frente, a bola fica, o José vai chegando, chega o José, tentando se transformar, é melhor, tentou trabalhar, agora cai agora de novo, cicatriz, fica aqui, o Júlio vem marcado, agora o Júlio cai de novo, José, José limpa aí, limpa dois, vai levando ali de fundo, volta a bola do José, tentando achar o cicatriz, o chute vem marcado, é lateral para a equipe do Goal União. O lateral José começou a aparecer, Belo. É verdade, está se soltando um pouco ali, viu, Rúlio? Está certo, a outra bola trabalhando aqui, agora é o time do Revelação, agora não cai, pega o Rafael, segura o Rafael, Rafael, vai ser obrigado, o Gonçalves deu um chute ao Gonçalves, agora quem pega o Boy, agora Boy, trabalha o Boy baixinho, joga muito a bola, segura um, segura dois, muito bem marcado, Boy, sentindo marcado pelo Billy, agora, o Billy chegou dividindo, agora falta, falta do Billy em cima do Gonçalves. E com uma trombada, Belo Lima. É verdade, uma trombada ali, o Billy tem que pedir uma desculpa ali, e assim vai levar só. Belo Lima! Belo Lima, Belo Lima, o jogo está bom. Mario Lopes, o que está acontecendo aí, Mario? Aqui está tudo, essa capaz foi uma falta ali, mas está tudo tranquilo aqui, viu, João? Está certo, agora quem chega dividindo aqui é o Rito, o time do Gerson Lima. E foi falta, o Gerson Lima, o ato batendo ali, conversando com o Gerson Lima, Mario Lopes. É, o assalto ali do Cicatriz, é um Rito play, falta, e o Paulo viu bem, marcou a ponta a favor da revelação do Cicatriz. Bom, pega aqui o Gerson, Gerson, camisa 2, equipe da revelação, toda a equipe da revelação dentro da área. É verdade, uma falta de longa distância, ele tentou bater direto. Com isso, o goleirão, Neneta, só observou, linha de frio. Com isso, batendo-se o cocaço. Está certo! Robinho Gás, bom, na atendimento, bom, na rapidez, bom, na qualidade. Robinho Gás, super gás prazo, leva a máquina de cartão de crédito até você. Visa, mas é Caielo, é com Robinho Gás. Robinho Gás, bom, na atendimento, bom, na rapidez, bom, na qualidade. Liga agora para o Robinho Gás, na região do Veneza, no 36210, serviu, no 362254370, aí tem neve. Mario Lopes! O filho de um jogador, Rojosa, se machucou e a ambulância vai ter se levado para o Mércio. O jogo está paralisado aqui, porque o Mércio, o que aconteceu mais? O que aconteceu mais? Ele caiu ali, com alandrado, no chão e se machucou. E aí o prazer, ele saiu lá, pra poder ir junto com a ambulância, pra poder ir junto com o seu filho, Rubão. Está certo! É o José, né, o filho de José, camisa 2, equipe do Boreal, se machucou aqui na tela, né? Você está me assistindo na tela, Mario Lopes? Não, foi atrás de campo lá, ele caiu atrás de campo, mas fora da tela, não foi na tela, Rubão. Está certo, está sendo atendido aqui, agora vai ser socorrido pela empresa Luiz Vida. Nosso projeto, a sua vida, a empresa Luiz Vida, socorrida aqui, o filho do jogador José, da equipe do Boa União. É, o Lima! É verdade, Rubão, isso está calmo aqui, e a gente observa. O Boa União vai no esquema 4-3-3, projeta socializado. Em pronta partida, sabendo disso, o Revelação vem no 4-4-2, viu, Rubão? Está certo! E o jogo que reinetei aqui, agora, a equipe do Revelação, estudando aqui o equipo do Boa União. Uma bola para dar um chapéu bonito, quem dança o chute agora é o Tony, manda a bola para frente. Agora ele chega aqui, agora ele chega aqui. Falta, falta em cima do Riverton, falta favorável à equipe do Boa União. Falta do Jefferson Lima em cima do Riverton. E quem pegou a bola aqui, parece que pegou a bola de novo aqui agora, o Revelação, foi cicatriz. Cicatriz, ele pega bem na bola, e o goleiro Joel pediu 3 na barreira, 3 na barreira da Lundimar. É verdade, a porta lateral do campo aqui, mas ele sabe, bola parada é com cicatriz, e tem uma qualidade na bola parada. E o goleiro Joel só colocou só o 2 na barreira. É agora, o cicatriz, bateu de longe, pegou muito mal na bola. E é tiro do Neto, é pra equipe, tem um rebelar. É verdade, olha esse cicatriz, o 12, essa bola é mal. O Neves do Jefferson pisou na bola, os ouvintes da Rádio Guerra, mantou com cima da bola. E com isso, imitou a torcida aqui do Madrid. Tá perto, dentro de jogo, vai ser esporte, vai o Lopes. Dentro de jogo, vai ser esporte, vai ser esporte. 33 minutos, dentro de jogo, é o time do Goleiro, trabalhando a bola. É agora, o Neves do Neto, agora o Neves do Neto, agora o Neves do Neto, pega o Vitor, jogada brisa. Falta, falta do Vitor, agora em cima do Antônio. Falta pra Moraes, a equipe do Regração. É verdade, a falta ali que pegou o carro. E assim, vai lançar a bola na área lá, viu Rubens. Tá certo, é o Davi, mandando essa bola pra frente, tentando achar o Rubens Moraes. É agora o Rubens Moraes, muito bem marcado pro Neves. É o Neves, trabalha a bola, Neves. Falta, falta do Rubens Moraes, em cima do Neves. O Neves, você tocou no chapéu, em cima do Rubens Moraes. É, tentou sim, viu Rubens. Não acontece pro Neto, ele falou assim, aqui comigo não, eu não uso o chapéu. Eu quero é futebol, vamos jogar no chão. Tá certo, o jogo movimentado. Sua equipe, a vitória aqui, sai na frente nesse primeiro tempo. Agora tem que dar um chute pra frente, que agora tem que vir, não dá pra frente. Agora tem que chegar aqui o Gostal, que não só meca, vou, vem na bola. Tô trabalhando, volta, saltar. Falta, o Diego em cima do Paulinho. Em cima do Diego, tá reclamando ainda, Délua? Não tem o que reclamar, ele sobreviu na bola, não parou o outro. Com isso, não tirou o outro. E o seu prefiro, não dá pra frente. Tirando o tempo pra fazer na bola, cara. Não, não é, senhor. Não, não é, senhor. Mota a bola motora aqui agora, de Luar, fazendo condições aqui. Quem pega a bola aqui agora é o River, senhor. É o River, senhor. Todo time do Lomião, o Dessantos aí na frente, o Atos parando o jogo. Será que o jogador Gonçalves se amarra a futeira? É o River, senhor. É o River, senhor, tentando passar todo o seu time. Agora é o River, manda a bola. Agora, trabalha de Luar agora. É um cara empurrido, nada ouve, irmão, e ele tirou a bola para o escanteio. Foi o escanteio, né? O jogador aqui tem que rembater lateral, mas para mim foi o escanteio. Tá certo. E o pessoal do Pornhão está reclamando. Tomou cartão ali. Quem tomou cartão foi o Neco. Mariló, confira para mim. Não. O número 3 é o Pornhão, que é para tomar cartão ali. O Ló, está se vulnerando. Vamos ver quem é que tomou cartão. Foi o Neco, minha camisa 3. Confira para mim. Não, foi o Paulinho. Foi o Paulinho? Ah, Paulinho, 5, que acaba o colocação. Paulinho, eu não era o 5. Tá certo. O Diego vai bater, não foi o escanteio, foi o lateral. O Diego manda a bola na área. O Neco pega a frente, chega tomando o goleiro, ninguém pega. A bola cai no pé aqui de tudo. De um bom chute para frente, tudo. Ninguém chega. Agora que chega, a cara do novo, o Vitor chega no pequeno de novo. Outra falta para o Vitor. O Vitor chega atrasado. O jogo não para. Agora o cara pega no Diego. Diego tenta bater, mas tem o errado. Diego não pega, agora não sai. E agora lateral para a equipe do Reveração. A Reveração está mandando o jogo. A gente vai atrasado as suas linhas e o Conincio vai recuando o time do Paulinho. O Conincio chega com o Rússio. É o Rafael. O Vitor toca na bola não pega, pega nas costas. Ele fez o pênalti. Pediu o pênalti, Mário Lopes. A bola pega nas costas do Paulinho e ele fez o pênalti. O pessoal do Reveração. Mas não foi. Agora o Rússio lateral para a equipe do Goa União. Mário Lopes. É isso aí, nosso grande Mário Lopes, trabalhando muito. Agora o menino vai subir. O filho trabalha a bola, deixa a bola. De novo cicatrizes. Uma jogada bonita de cicatrizes. A pressão agora da equipe do Goa União vai ser impedido. Impedimento do Alain. Impedimento aqui do Alain. O favorável para a equipe do Reveração. É verdade. O que o Tati foi em bem condicionado. É isso que o impedimento pegou o que tem. O que o Rússio deu. É, isso aí. Tá bom. O Rússio soltado vai e cala. Agora quem pega tem o Moreno Menna. Segura a Lera Menna. Trabalha a Lera. Volta a Lera Menna. Manda a bola. Manda a bola para aqui novo aqui. Segura a bola aqui agora de novo Alain. Segura a bola Alain. Trabalha a bola Alain. Segura aqui no fundo. Aparece uma jogada bonita. O Bum bem marcado. Volta. Volta em cima do Bum. É, volta o Bum. Sentindo o Bum aqui. É falta de um lado aqui do Bum. Vai no Lope. É, realmente é uma falta bem clara. Se o Paulo não estivesse olhando tanto. Ele ia dar uma grande vantagem para o Vila. Tinha tudo para sair com a bola. Uma grande vantagem. O Rússio pega a bola. O Neco pega a bola. Você está achando sua ironia. Todo time aqui querendo. Aqui o Neco. O Neco vai aqui. O Neco vai para frente. O Neco vai para frente. O Neco vai para frente. E agora o Vito meta a cabeça na bola. Caiu lá para a cicatriz. Ele se toca. Só tem motorado. Só tem meta a cabeça. É o Anderson. A bola caiu de pé aqui no Rafael. Segura o Rafael. Trabalha a bola no Rafael. O Arthur matou o sol. Melhor que o Du. Não trabalha a bola. É o Du. Tendo tocar. Tocou agora a cicatriz. Jogada branca com o Vito. É o Du. Segura ela Du. Impor 1, impor 2. Tendo tocar. Toca errado Du. Vai na bola. Cai agora. Se pegar é perigo. Não pega. Pega de novo. Aqui agora de novo. O Arthur matou aqui. Tira do meta para a equipe do Revelação. É Marilocco. O jogo está indo aí com 44 minutos. Debaixando a esporte. E a equipe do Bonião acordou no jogo. É verdade. Acordou no jogo. É muito bom. É emocionante. Ou seja, na mesma proporção que o Revelação cai. Vem em cima do Boa. E termina o jogo. Termina a partida aqui no estádio do Nafo. 2x2. Boa reunião. 2x2 na nação. Do jogo muito bom. Mostrou no jogo da Lima.